O último a prestar depoimento na Polícia Civil de Anápolis foi o pai de Nicolas Lima Serafim. Ele é caminhoneiro e foi ouvido pelo delegado Ulisses Valentim. Eu sei que qualquer coisa que fizerem não vai trazer o meu menino de volta. O meu menino não volta mais. Mas o mínimo, o mínimo que tem que ser feito é justiça, é pagar pelo erro, pelo ato deles. O pai estava trabalhando quando tudo aconteceu e disse estar decepcionado com a atitude dos funcionários da escola. A coordenação da escola me liga, me fala que seu filho foi esfaqueado. Perguntei se tinha alguém prestando socorro para ele, ninguém. Desligou o telefone na minha cara e não falou mais nada. Aí eu fiquei sabendo, porque eu pedi para minha irmã ir lá, para a pessoa ver, porque aí eu fiquei sabendo que meu filho tinha vindo a óbito. Nixon afirma que Nicolas não tinha rixa com ninguém. Sempre foi um bom filho. O Nicolas era muito amigo da segunda vítima, que está internado. Até pedi, eu não tenho nada contra ninguém. Para mim são crianças e todos são crianças. Até pedi para o meu filho sair de amizade, de companheirismo, que uma hora ia arrumar um problema para ele, porque meu filho tem família. Meu filho tem lar, meu filho não era envolvido com nada. Nada. Era uma criança sonhadora. Aí foi essa fatalidade, eu não sei. Na verdade, eu não estou sabendo. Porque para mim ele nunca expôs, e eu também, pelas atitudes que ele tinha dentro de casa, eu não via que tinha nada normal para o meu filho. O crime aconteceu no início da tarde da última terça-feira, na frente deste colégio estadual em Anápolis. Imagens mostram quando uma mulher, com um martelo nas mãos, desce de um carro acompanhada de dois rapazes. Um deles está com uma faca. A família parece tirar satisfação com três jovens. Momentos depois, Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, é atingido por golpes de faca e martelo. O jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe dos agressores afirmou que, durante a prisão, foi ela que levou a faca para o filho golpear as vítimas. Um adolescente continua internado na UTI do Hospital Estadual de Anápolis. Segundo o boletim médico, ele perdeu um rim, parte do intestino grosso e baço. A boa notícia é que já respira sem ajuda de aparelhos e teve uma melhora significativa. O delegado informou que, para finalizar a investigação, aguarda apenas o depoimento de uma garota, que seria o pivô dessa briga. E, além disso, espera o resultado dos laudos da perícia, que vão se juntar ao inquérito. A mulher de 43 anos e o filho de 20 passaram por audiência de custódia e devem permanecer presos. Já a audiência com o juizado para definir a situação do adolescente de 14 anos ainda não foi realizada. Por enquanto, ele continua apreendido. Uma das vítimas, o garoto de 13 anos, que se recupera em casa, só quer que a justiça seja feita. Não considera nem como mãe, né? Porque como a mãe dá uma faca para o filho matar. Tipo assim, como é que a mãe ainda dá uma martelada na cabeça do menino. Tipo assim, para mim, eu quero justiça mesmo.